Meio de 15, uma ótima tarde pra você, obrigada pela sua companhia todos os dias e quero te lembrar que nós também estamos ao vivasso através do nosso portal sbtinterior.com. Então, às vezes, se você não estiver na sua casa, pode assistir também através de lá, tá bom? E hoje a gente vai falar da reforma que tá rolando aí na sua casa. Eu sei que tem uma reforminha que você tá fazendo aí que nunca tem fim. Ou então você que já reformou a sua casa e tem sobra de materiais. Ou você que está reformando e quer economizar um pouquinho mais. Afinal de contas, a dor de cabeça com a reforma, ela tem que ser coisa do passado, né gente? Porque ninguém gosta de jogar dinheiro fora e muito menos ter a sensação de que está sendo enganado por algum prestador de serviço. Aquela coisinha, hum, mas será que ele tá falando a verdade? Então vamos lá, bora reformar nossa casa, deixar tudo novinho, bonitinho, mas sem dor de cabeça. Tá começando mais um SBT e você. Tchau. 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 quiser aumentar né então já você não se duas janelas você precisa exatamente saber para não chegar ali na hora quando você vê você vê você perdeu o controle totalmente dos seus gastos né e às vezes a janela já se faz e pensa que é só janela mas não é só janela né que você vai precisar para pôr essa janela ali exatamente o material que você vai precisar é o concreto é isso é aquilo é o cimento por e areia é o friso é o vidro as coisas vão crescendo por isso que um bom projeto né por menor que seja ele vai fazer com que você consiga prever tudo isso então o profissional que você contratou ele já vai te orientar olha pra essa janela a gente vai precisar contratar tal serviço vai te custar tanto você consegue prever seus gastos sem esse projeto é muito complicado muito bem dica número 2 vamos ver procure um profissional com antecedência essa parte também é difícil em porque é tão difícil a gente encontrar um profissional em nesta área e que a gente fica com aquela aquela cisma ali dentro do peito que a gente está sendo enganado difícil confiar né é difícil confiar a gente não entende porque não é a área né isso e porque as pessoas geralmente não consegue também passar para o profissional que elas querem então como que a pessoa vai orçar se ela não sabe exatamente o que a pessoa quer né então tendo um projeto fica muito mais fácil então é um pouquinho complicado mesmo quando você não consegue passar para a pessoa que ela quer né então o profissional o pedreiro sabendo que ele vai levantar x números de parede ele consegue te passar um orçamento muito mais concreto né do que vai ser feito é bom então ser claro ser claro na hora de que você quer porque também tem isso que falou mesmo tem gente que pede uma coisa depois fica aumentando aquele trabalho né aí é outra coisa vamos lá dica número 3 pesquise preços de materiais antes do início da obra gente faz toda a diferença faz toda a diferença é gritante a diferença de um lugar para o outro e com essa economia né quem sabe você não consegue comprar aquela mesa que você queria só que se você também não fizer o orçamento você pode acabar com seu dinheiro antes de chegar no final da obra então faça um orçamento não tenham preguiça é às vezes uma tardezinha que você perde aí fazendo um orçamento ligando e hoje tá fácil né gente você entra na internet você faz o orçamento assim ó rapidinho três quatro cinco lugares que você liga você já tem o orçamento na sua mão e a diferença realmente é grande é grande 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 vamos lá a dica número 4 monte um cronograma aí essa parte também é difícil dá pra cumprir o cronograma dá pra cumprir sim com a ajuda de um profissional você consegue saber exatamente quem entra na obra o momento certo porque aí um atrapalha o outro né é você sabe que uma vai atrapalhar o serviço do outro o pintor não vai trabalhar o marceneiro não vai atrapalhar o serviço do pintor o eletricista não vai atrapalhar o serviço do gesteiro então obra fica tudo em harmonia né então acaba muito mais rápido também e uma dona de casa que tá lá tentando fazer reforma na casa dela ela também consegue fazer um cronograma desse ela consegue planejar quem que vai entrar primeiro na casa o eletricista é o pintor é o marceneiro é o pedreiro por onde começar essa reforma ela se planejando é pesquisando né conversando com esses profissionais antes de começar a obra eles vão acabar orientando essa dona de casa do que fazer primeiro né mas uma dica muito simples é primeiro demolição se você for ter alguma demolição depois levantar as paredes novas né serviço de serviço de 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 uma parte mais pesada sim depois a parte elétrica hidráulica está reformando uma cozinha vai colocar um ponto novo de água né então parte elétrica hidráulica depois parte de pintura e depois parte de decoração móveis essas coisas só que é importante que o pintor volte no final né então já esteja combinado com o pintor que sempre vai estragar alguma coisinha né na hora de instalar os móveis então é muito importante que haja essa conversa o gesso que horas que ele entra antes da pintura depois da pintura o gesso o gesso é antes da pintura é antes da pintura antes da pintura antes da pintura depois eu pintor o pintor é por último então antes da decoração o pintor ele tem que voltar no final mas ele para dar os retoquinhos mas ele é o último muito bem aprendemos direitinho né e mais uma dica fique atento às adversidades que é isso que tira a gente do sério né no meio da reforma que é o que mais acontece é uma obra geralmente eu brinco com os meus clientes que é uma caixinha de surpresa a gente sabe o que pode acontecer foi o que você falou às vezes você vai trocar uma bancada e você viu que tem uma infiltração ali né então a gente tem que tá sim preparado que ali um dinheirinho extra porque pode acontecer se você for trocar apenas uma bancada e o cano está com infiltração você vai ter que arrumar esse cano para não te dar problema no futuro muito bem então fique sempre ligadinho e olha que gracinha a gente aqui do meu lado essa luminária consegue mostrar aqui pra gente olha que bonitinha isso daqui é feita de cano é sim 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 então significa que você pode ter aí algum restinho de material da sua última reforma da sua última construção que pode se transformar em alguma coisa muito mais legal e daqui a pouco a gente vai te ensinar a fazer um outro modelo de luminária muito bacana tá então você não sai daí que é no próximo bloco que eu vou ensinar você mas antes eu quero te mostrar aqui o meu look as os acessórios que eu tô usando olha só que graça é esse colar aqui que amor gente da fernanda mazieiro as pérolas nunca saem de moda demais não é tem junto aqui a pulseira que eu amei 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 completou meu visual totalmente fernanda super beijo para você obrigada todos os dias está aqui comigo e eles entregam em todo o brasil então acesse lá o instagram arroba fernanda mazieiro semijóias que eu tenho certeza que você vai adorar você que está em casa também tá bom beijão para você feita vamos para um rápido intervalo a gente volta já já e no próximo bloco a gente vai te ensinar a fazer a luminária com os canos de pvc facinho gente fica muito legal tá então não sai daí meio dia 29 estamos ao vivasso voltei quero falar com você que o saúde cap já tá aqui olha e chegou para nós que moramos em são josé do rio preto e toda a região no primeiro prêmio tem 10 mil reais no segundo prêmio fiat mob no terceiro prêmio outro fiat mob e no quarto prêmio quatro picape ss 10 de uma só vez em e mais 10 chances de ganhar com os giros da sorte com 10 prêmios de 4 mil reais para cada ganhador é só você comprar esse certificado de contribuição ele custa 20 reais e ainda ajuda o hospital de câncer de barretos depois você acompanha o sorteio que é ao vivo aqui no sbt interior domingo dia 10 às 10 horas da manhã o saúde cap é sucesso em toda a nossa região então aproveite tá bom compre o seu agora e participe dessa semana que tá demais tá agora a o reaproveitamento dos materiais também numa reforma é muito importante porque sempre sobra uma coisinha outra né e tem coisa que a gente pode reaproveitar e tem coisa que a gente não pode não é verdade por exemplo um saco de cimento que sobrou lá eu consigo reaproveitar não é bom guardar não perde a validade não vai ter serventia nenhum não tem agora o que tipo de material que é legal a gente guardar que você fala assim puxa pode ser uma boa porque eu posso utilizar uma outra reforminha ou até para uma sei lá né usar a criatividade aí na sua casa e está dentro de casa mesmo né parte de revestimento é sempre importante guardar que às vezes você vai passar por uma manutenção uma outra reforma né e você pode precisar desse material parte de fiação também tubulação é importante também guardar se você tiver espaço e outras coisas a gente pode usar a criatividade é né por exemplo sobrou uma porta né você tirou a porta lida e trocou por uma porta de vidro essa porta pode virar uma cabeceira de cama olha vamos dar uma olhada nas fotos então que a gente separou aqui para mostrar para você o quanto que a gente pode reaproveitar os materiais por aí uma vez eu fiz isso sabia eu passei numa lixeira e tinha uma janela igualzinha essa daí da foto gente eu coloquei no meio do jardim ela do nada do nada no meio do jardim ficou coisa mais lindo olha aí uma cabeceira de cama que boa ideia é legal né ela pode se tornar uma cabeceira um revisteiro ali é uma porta é uma janela que a janela ali é uma janela mas ficou linda e linda né puxa vida só colocar olha aí um porta revista mesma mesma janela pode se tornar um porta revista mas olha quem quem diria pode jogar fora todo mundo joga né mas que coisa velha né é só uma tintinha uma lixa e pronto olha que ideia boa gente legal adoro essa cor muito bom e aí o que que é madeirite de obra né você tá brincando madeiras que a gente não sabe o que faz pode se tornar uma prateleira você compra uma mão francesa coloca uma cor bem bacana olha que legal para colocar livros decorar quarto de criança colocar os brinquedos e essa daí é uma madeira forte não é mariana sim sim madeira forte não compensa jogar fora se puder voltar um pouquinho isso brigada esse tipo de madeira ele é utilizado às vezes na obra é jogado fora porque ninguém dá valor usou porque às vezes o pedreiro pisou pedreiro colocou tinta fica marcado e muitas vezes o visual ficou feio judiado mas depois você vai ser se você cuidar ela pode ficar assim exatamente uma lixa um verniz olha que bonito que ela ficou show de bola ok pode passar por favor e aí o que é um cabideiro canos não acredito os canos podem virar um cabideiro olha lá que boa ideia colorido olha que legal vai trazer uma alegria para o seu quarto e cano sempre sobra né sempre sobra vira e mexe da errado né o encaixe do cano né sempre compra errado cano né gente olha lá legal gostei 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 pode passar pode virar uma sapateira também sapateira também boa ideia boa ideia esse mesmo modelo a gente pode fazer um revisteiro também boa também dá para pintar a revista ok sobre o revestimento ele piso sobre uma quantidade bem pequena a gente não sabe o que fazer com ele os cacos a gente pode fazer um mosaico trabalhar em cima de bandeja de uma mesa olha que briga que fica muito legal muito legal gostei também mais canos essa é uma outra ideia de sapateira super fácil de fazer pode ficar atrás de uma porta não ocupa espaço não ocupa espaço show mais uma ideia aí dos revestimentos aquele revestimento branco básico de banheiro sobrou não sei o que fazer a gente pode fazer ele virar cacos e fazer uma paginação e assim esse daí que você tá mostrando se faz com rejunte com rejunte se a argamassa normal né coloca e depois é só rejuntar olha aí facinho gostoso de fazer não tem na verdade tem nem necessidade de rejuntar né mas pode deixar pode deixar e assim você pode misturar cores então colocar o branco misturar com outro o amarelo fazer um desenho no chão fica muito legal virou uma mesa gente olha aí tá vendo várias diquinhas fáceis porque sempre sobra material depois de uma reforma e eles estão aí para você deixar sua casa muito mais bacana e muito mais criativa não é muito bem agora quando sobra muita coisa mariana a gente está falando de entulho né tem muita gente que tem essa dúvida o que eu devo guardar o que eu não devo por exemplo uma uma bacia de banheiro uma pia alguma coisa assim eu tenho que pegar uma caçamba para minha casa tem muita gente que joga fora joga no rio joga em lugar é proibido tudo mais o que o que eu tenho que ter essa consciência na hora do que sobra na reforma certo uma ideia muito bacana que as pessoas às vezes acabam esquecendo é a questão da doação né tem muitos lares é que a gente pode doar que estão precisando às vezes tão isso é muito legal né então às vezes um vaso sanitário uma pia antiga eles acabam recebendo isso é bem bacana mas o descarte tem que ser feito da forma correta então tem que ter uma caçamba jogar no lugar certo a empresa de caçamba ela já vai fazer esse descarte colocar no lugar certo se não é é multa ambiental não é perigoso muito bem legal e falando nisso gente olha que legal quando você quer ter ideias inovadoras para sua casa aí casa que a mostra de arquitetura e paisagismo estará com as portas abertas para o público no shopping em guatemim até o dia 7 em até depois de amanhã só a segunda edição da mostra conta com 10 ambientes com o que há de melhor em arquitetura decoração e paisagismo e a gente separou algumas dicas de sustentabilidade olha só que bacana vale a pena sua visita por lá viu Oi Mira estou aqui diretamente do ICASA para falar para vocês um pouquinho sobre dicas de sustentabilidade e decoração vem comigo nesse ambiente que é o lounge dos amigos o fechamento aqui foi utilizado as cordas de sisal é o sisal ele é originado de uma planta da américa central e dela a gente consegue é uma fibra né natural que ela é feita a corda e para vocês terem uma noção uma fibra sintética ela demora até 150 anos para se decompor no solo enquanto o sisal em alguns meses ele se torna um fertilizante natural do solo e quem disse que a gente não consegue ter uma horta dentro de um apartamento aqui nesse ambiente a gente consegue ter os próprios temperos né fazendo uma horta orgânica né pegando todos os os o hortelã alecrim e cozinhando ao mesmo tempo e pegando tudo natural nem isso é bem fácil e bem prático para você ter dentro da sua casa dentro do seu apartamento que cabe em qualquer lugar gente e aqui nessa área gourmet a bancada é de madeira de demolição o próprio nome diz é a demolição de casas de barracões a gente aproveita que é uma madeira de reflorestamento para fazer bancada para fazer home para fazer móveis é inclusive o pessoal usa bastante para designer para decoração e aqui também nós temos uma horta vertical que dá para a gente também colocar em qualquer lugar como produtos orgânicos né aproveitar fazer o seu almoço só adianta e pegando todos os os seus temperos tudo direitinho da sua horta o nosso espaço aqui é o espaço gourmet e logicamente é um tema que não tem como a gente fugir quando a gente faz um projeto qualquer que seja ele desde uma casa inteira até um ambiente a gente pensa hoje na sustentabilidade né o que a gente considera sustentabilidade é aquilo que supre a minha necessidade hoje mas que garante que as as necessidades das próximas gerações possam ser supridas também então a gente pensa em reduzir consumo de energia reduzir consumo de água redução de emissão de poluição no espaço então a gente tem algumas situações aqui onde isso foi muito pensado por exemplo o uso do aço que no nosso caso é o as cortem né que a gente tem ele usado nas estantes na mesa é o que acontece com o uso do aço hoje é um produto que na construção civil ele é mais sustentável do que o processo de uso de cimento tijolo os materiais convencionais o aço hoje ele tem uma produção que a gente consegue reduzir o consumo de água e o consumo de energia para a produção desse material além disso é um produto que praticamente não gera resíduo por que não gera resíduo porque tudo que tem de resíduo da da industrialização do aço é reaproveitado em outros processos então ele é 100% reaproveitado desde o produto pronto até os resíduos gerados no processo de produção desse produto outra coisa bem legal que a gente está trazendo para o espaço é o rockstone que é um material que a gente usou nas bancadas na bancada tá na bancada branca que a gente vai ver daqui a pouco é um produto que veio para substituir a rocha o mármore o granito é um produto sintético que a gente consegue uma espessura de 6 milímetros coisa que a gente não consegue com esses outros materiais e é um produto com certificado lead que que é um certificado lead é um certificado mundialmente usado na construção civil quando a gente fala de produtos e processos sustentáveis e esse produto tem esse atestado o lead e ainda dá tempo de vocês virem conferir tudo isso ao vivo na segunda mostra de arquitetura e decoração no i casa no shopping iguatemi até o dia 7 tchau mira um beijo até a próxima tchau linda obrigada viu e parabéns que a mostra realmente está maravilhosa parabéns a todos os envolvidos aí e olha só o que tá aqui na minha mão é obra de arte do júnior garzone tudo bom lá tudo bem bem-vindo a sbt e você obrigado viu o júnior é artesão empresário e olha só que gracinha de luminária gente parece um robozinho pessoal diz que veio da idéia da dizem lampadinha esse tipo de coisa olha que graça ele na verdade eu tive um insight zinho assim sempre mexe com artesanato tive um site zinho a respeito desse tipo de material por conta de ter feito edificações e na sequência design de interiores eu achei bacana adequar esse material na arte eu achei que ficou muito bom resultado e o pessoal está gostando bastante show de bola parabéns viu parabéns mesmo muito bonitinho e fácil de fazer gente fácil de fazer esse daqui é mais complexo a gente não vai conseguir ensinar para você aqui ao vivo porque o nosso tempo é desse tamanhinho limitado né mas a gente vai te ensinar a fazer esse daqui olha que parece ser complexo mas não é não isso daqui é cano de pvc esse na verdade é um pvc mas ele é eletroduto isso não é para parte hidráulica é para a parte elétrica exatamente gente o mais legal ó é que o gilson me falou que ele é super resistente e ele fica numa amarração bem firme então se você quiser ele pode se transformar em uma mesinha exatamente por conta dele ser fechado em triângulos ele dá uma resistência muito bacana se eu fizer com grande eu posso colocar um tampo de mesa ele vai servir como canto de mesa ou como criado mudo é coisa desse tipo ou como uma luminária ótimo e aqui ele colocou uma lâmpada pequenininha mas você pode colocar a lâmpada que você quiser ali dentro né bom então o que que eu vou precisar para fazer você vai precisar de um tubo de eletroduto aí vai depender do tamanho que você quiser que seja o tamanho eu aconselho a você fazer cada aresta com mais de 11 centímetros porque menor que isso eu não vou conseguir enfiar a mão para ter acesso na verdade tem pensado então exatamente exatamente eu faço de 11 a 15 eu acho que é um tamanho bacana boa eu vou precisar de 30 arestas é dessa eu costumo fazer ultimamente com a fitinha enforca gato que essa fitinha que a gente tem aqui eu costumo amarrar ele com ela mas a gente pode estar fazendo com arame que eu acho que é o mais usual e o que é o que mais sobra de de construção acho que fica mais fácil para vocês estarem trabalhando eu vou precisar de um soquete fio um plug macho e uma lâmpada muito bem e você tem aqui o caninho ele trouxe 11 uma ferramenta essa né que corta o cano e isso é um corta tubos legal é não é todo mundo que assim que conhece essa ferramenta não tiver pode ser essa linha quem não tiver pode ser a serra normal eu acabo utilizando esse tipo de ferramenta por conta de eu cortar bastante isso aqui facilita muito a minha vida certo então eu vou cortar uma que só pra vocês verem como funciona eu vou fazer de arestas com 13 centímetros certo então eu vou marcar 13 na peça tá muito simples eu vou tá cortando ela aqui essa ferramenta muito fácil de usar tem que só tomar um pouquinho de cuidado com o dedo ah não olha que fácil agora quem não tiver acesso a uma ferramenta dessa pode estar utilizando uma serrinha de arco arco de serra sem problema nenhum vai ficar ótimo também pronto aí então ele tem que cortar quantos desse 30 arestas dessas eu vou precisar de 30 para conseguir compor uma peça igual é muito bem então vamos pegar ela ali para começar a montar vamos começar quer por ele bom aqui para um dia pode pôr eu te ajudo eu vou começar a montagem é muito simples o que eu vou fazer eu vou fechando triângulos certo certo então eu peguei aqui eu já emendei as duas fitinhas e eu vou começar a passar dentro uma da outra certo e vou fechar um triângulo ele pegou um enforca gato exatamente são dois enforca gatos eu emendei um outro para poder dar distância certo entendeu a não que fácil fechei uma das arestas certo deixa eu mostrar aqui aí que beleza bem firminho bem firminha vamos fazer outro para não ficar essa sobra eu vou cortar aqui certo na verdade eu vou fazer outro partindo desse certo vou amarrando um outro eu vou pegar mais dois deles vai vir para cá mais uma fitinha enforca gato e é o mesmo processo coloca no que já está montado exatamente vou passar ele aqui mais dois vou passar esse para cá e esse para cá e aí que belezinha pegou a gente vai de dois em dois fazendo é isso e a gente vai fechando os triângulos uma teia exatamente depois eu vou passar para vocês mas no finalzinho o formato que ele tem que ficar a hora que estiver aberto mas por enquanto eu vou fechando ele aqui para vocês verem não tem muito segredo é coisa muito simples de ser feita fechar mais aqui agora mais um e aí eu vou fechando muito bom ó até aí você tem noção de de quanto se gasta para fazer uma muito pouco né olha se eu te falar que não sai mais que 12 ou 13 reais para você fazer uma luminária como aquela já com a lâmpada é porque enforca gato super baratinho o cano pode ter sobrado exatamente né da última e digo mais dá para você tá pegando o resto até dentro de caçamba né igual você disse que passou a chua a janela e levou para casa eu também sou desses né é que a minha esposa não deixa mas eu sou desse se eu puder leva tudo embora para casa mas agora você tá na televisão ela vai deixar ela tá olhando ali vai deixar agora não vai ela fez uma carinha que vai lá vai sim a porque ficou legal olha lá gente vai lá é isso aqui eu tenho que fazer esse desenho primeiramente certo e depois eu vou partir com esse mesmo desenho para cá lateral exatamente fazer imagina que vai ter uma bola né exatamente uma bola que é uma amarração vamos lá mais duas mais duas agora você já vai para lateral agora vem para lateral certo eu vou amarrando elas até sobrarem somente três que a hora que ela tiver prontinha aqui eu vou fechá-la e aí com essas três eu vou finalizar certo deixa três separado então na verdade eu já tenho separado aqui mas eu vou até nosso até o nosso tempo eu vou fechando aqui isso certo certinho e é muito legal porque imagina a gente isso ia para o lixo né exatamente o lixo vai saber aonde não é mariana e a via não é muito mais agora eu vou ser bem sincero para vocês eu vendo essa peça 80 reais e eu gosto bastante porque porque ela é uma peça de impacto pessoal olha e fala como é que faz um negócio desse pessoal imagina que é simples assim é eu posso estar utilizando outros tipos de encanamento também não precisa ser propriamente esse e você pode usar sua criatividade eu gosto de utilizar esse tipo de encanamento por conta dele já sempre isso que eu ia falar você não precisa pintar eu acabo não tendo que utilizar tinta eu não tenho que usar furadeira é eu faço outros tipos de peça por exemplo aquele robozinho eu tenho que utilizar tinta eu tenho que utilizar furadeira mas ela é um pouco mais complexa para conseguir dar esse movimento de braço não é tão simples assim tudo bem eu vou para o intervalo então enquanto você tá legal terminando de montar tá jovem a gente finaliza ele combinado bom gente não sai daí você vai aprender a fechar ele aqui fazer uma luminária bonita na sua casa depois vai mandar sua foto pra mim eu vou mostrar aqui no programa tá bom já voltei a dica agora para você que mora em presidente prudente araçatuba e região olha só o spk aqui na minha mão o primeiro prêmio 10 mil reais o segundo prêmio fiat mob o terceiro prêmio outro fiat mob e no quarto prêmio quatro picapes s10 de uma só vez e mais dez chances de você ganhar com os giros da sorte são dez prêmios de quatro mil reais para cada ganhador e ó é só você comprar o seu certificado de contribuição que custa 20 reais e ainda você estará ajudando a fundação hospital regional do câncer santa casa de presidente prudente depois você acompanha o sorteio que é ao vivo aqui na nossa casa no domingo às 9 horas da manhã é o spk sucesso em toda a nossa região então aproveita tá bom e ó quero mostrar para você o meu vestidinho de hoje olha que coisa mais linda gente eu tô vestido carina moro outlet e olha vale muito a pena você conhecer a loja porque lá você vai encontrar marcas legítimas como esse vestido aqui olha aqui é de marca sim viu tem todas que você imagina tem bobô tem eles blanque que é o caso desse vestido rosa chá john john e muitas outras marcas com descontão de até 85 por cento fica aqui em são jose do rio preto na independência no 3510 pertinho da andaló é uma loucura gente vai lá no instagram depois arroba mira filizola que mais tarde eu vou te passar o preço que era esse vestido e o preço que ele está hoje que você não vai acreditar bom vamos lá dá uma olhadinha se o júnior tá finalizando a nossa luminária porque eu tô curiosa para saber como é que ele vai amarrar e transformar tudo isso numa bola né a gente está quase como é que está é o seguinte olha mas o desenho dele é mais ou menos assim certo mas eu tenho que dar sequência um pouquinho mais pra cá até sobrar em três portanto ainda tem mais algumas aqui né um pouco corrido mas faremos você vai montando até você fez esse desenho pra você formar essa bola exatamente depois eu vou juntar essa ponta com essa ponta tá vendo que ela já vai começar a formar certo e esta com esta você faz tudo isso com o enfocas gato tudo o enfocas gato tá vendo que ele já deu a cara dela aqui ó certo e essas três que faltar depois ó tá vendo que tá faltando uma aqui sim que essa daqui que tá aqui exatamente depois eu vou encaixar essa aqui as três que faltarem vai ser pra preencher os buracos vamos ver se vai dar tempo pra fazer fazendo vamos fazer e quando você falou de a gente fazer uma maior sim é só eu aumentar o tamanho do que aumenta o tamanho do cano emendos enforca gatos né eu uso enforca gato de 25 milímetros é porque eu acabo eu acabo usando dois só para fazer uma peça com 13 entende é economia também entendi seu fé porque entende se eu for fazer uma peça se eu for usar um enforca gato de 20 milímetros eu vou ter que usar três enforca gato para fazer uma de 13 entende né então isso aí também vale a pena a gente está prestando atenção muito bacana e é gostoso de fazer né olha eu vou falar pra você que eu adoro uma terapia né caiu uma aqui no chão era aí eu coloquei duas a mais estava pra fora sobraram o mariana nessas mostras de arquitetura e tudo mais trabalhos como esse daqui eles são valorizados né sim o artesanato é super valorizado a gente é tudo tão industrializado tudo feito tão né em quantidade quando você pega uma peça dessa que é única é exclusiva pra você você pode pintar ela da cor que você quiser estava conversando aqui imagina em cobre que coisa mais linda cada vez que a gente estava bem no quarto de criança ela colorida verde azul né existe a tinta cobre que você pode estar aplicando por cima dela depois fica bem interessante também é mas se você tiver um aquisitivo e quiser fazer uma de cobre eu acho que vale muito a pena agora que é o pulo do gato ela já está pronta sobraram apenas três pra fora certo o que eu vou fazer agora eu vou amarrar esta ponta com esta ponta as duas pontas de cima certo vão ser amarradas vamos lá ele vai por baixo essa que é a malícia esse é o pulo do gato aqui se não fazer assim não sabe eu vou enforcar gato para ele ficar do tamanho que vai passar as duas peças exatamente olha que ele fica bem justinho certo consegui prender ela aqui ela já formou uma das faces o que que eu vou fazer vou pegar as outras pontas outras duas que ficaram para baixo e vou unir aqui agora eu já vou ter colo feito metade dela vamos lá faça uma pra cá é muito fácil gente é muito gente não tem segredo e o material é pegar para fazer é muito simples sabe pouco assim ficar com foca gato e o caminho exatamente o pessoal olha e acha que é super complexo é super difícil é muito grande é tudo mentira é muito simples de fazer fazer então essas grandes horas dessa maneira a ter legal então eu já vi eu já vi uma vez uma mesa com os pés nesse estilo achei super bacana mas na época eu ainda não não conhecia essa técnica sabe que me despertou muito interesse metade dela já está pronta o que eu vou fazer agora eu vou amarrar em cima ó vai faltar exatamente uma duas e três para estar fechando ela será que se amarrar essa vamos pegar ela pronta ali para a gente só mostrar o soquete certo olha vou amarrar uma que só para vocês terem uma noção mais ou menos o nosso tempo já está acabando né eu achei que ela fosse dar um pouco menos de trabalho não menos de trabalho mas eu sei que ela dá trabalho nosso tempo que é curto pra gente está fazendo e ela acabou passando um pouquinho do tempo a gente mas é muito legal fica muito bonitinha ela é bem divertida se você se você tiver é de uma orientação até as crianças fazem é verdade é verdade até as crianças fazem a verdade é que o pessoal é existem muitas escolas que faz isso com canudo é para criança é mesmo você falou agora lembrei é isso que estava meio exatamente não só é esse tipo de forma né mas eu não sei para mim a pronta por gente aqui faltam só duas para a gente está colocando a pronta fica exatamente assim fácil é só você unir as pontas agora ó exatamente essas pontas você passa o enforca gato no meio com as pecinhas que estão sobrando ó tá vendo aqui que está abertinho ainda então você une aqui e aí você vai sempre fechando em triângulos fecha em triângulos ela vai ficar firme assim ó ela vai ficar durinha desse jeito aqui e aí você passa o soquete é um soquete com o nip certo uma arruela e a porta para o nip o que que eu faço eu coloco o soquete aqui com o nip para fora posiciona arruela prendeu acabou acabou muito legal é muito simples certo e depois passar a fiação que é muito simples eu acho que todo mundo deve conhecer como é que funciona geralmente dá pra gente está comprando um chicote zinho pronto né eu conecto ele no soquete ligo na tomada tá com a lâmpada fica muito bonito e tem cada lâmada bonita hoje em dia você pode colocar eu espero que vocês tenham gostado e que eu tenha podido ajudar vocês tenha dúvida olha que graça gente qualquer dúvida você entra em contato com a gente tem também depois pode rever no nosso facebook quando ele começou no segundo bloco também tá bom pode entrar lá e qualquer dúvida pode falar com a gente que depois você rever o vídeo tudo explicado em bonitinho eu adorei muito bom muito obrigada viu que valeu tá pela sua criatividade aí principalmente por esses bonequinhos também que a coisa mais fofa do mundo muito show de bola valeu obrigado obrigado incrível né muito legal eu adoro essas coisas porque transforma a casa da gente né se dá mais vida né é um cano que eu queria estar lá jogado sem fazer nada lá vira uma luminária bonita pra caramba querida obrigada por você ter vindo eu quero agradecer conhecê-la obrigado pelas dicas também o que importa é ter uma reforma legal na nossa casa sem dor de cabeça com planejamento muito bem é isso aí espero que você na sua casa se planeje a partir de agora e veja as coisas que sobraram aí na sua casa com um novo olhar ok às vezes aquilo que você pensa que é lixo não é lixo não viu então aproveite seja criativo e salve nosso planeta né porque o que era lixo pode virar uma bela luminária ou então uma outra peça bem bonita na sua casa um beijo fica com Deus curta sua tarde amanhã tem mais SBT e você tchau o que é isso aí o que é isso vai ficar o que é isso vai ficar o que é isso vai ficar E aí